Feliz ano novo, meus irmãos! Feliz ano novo, meus irmãos! Feliz ano novo, meus irmãos! Feliz ano novo, meu irmão! E aí o o o o o o o o Agora eu te dou! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Caraca, moleque! Caralho, você tá aqui, meu irmão. Pra você estar com você aqui. Quando eu fiquei sabendo que você vinha, você e o Moço, eu falei, velho, não importa o quanto eu ganho, eu quero ir pra essa palha. Isso aqui é muito lindo, irmão. Tchau! Até mais!